Segundo Crônicas, capítulo 19 Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazeio, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita a ele suborno. Versículo 7 Depois de voltar para sua casa em paz, Josafá se deparou com as palavras de repreensão do profeta Jeú, filho de Anani, aquele que anteriormente foi ousado por Deus para repreender o seu pai. Foi lhe dito, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Josafá havia se unido a Acabe não somente em batalha, mas estabeleceu uma aliança de resultados duradouros e desastrosos ao permitir o casamento de seu filho Jeorão com Atalia, filha de Acabe com Jezabel. Josafá se mostrou como um homem de coração bondoso, mas também ingênuo no quesito relacionamentos. Não podemos confundir o princípio bíblico de amar os inimigos com a insensatez de nos tornarmos cúmplices deles. Não podemos confundir compaixão com condescendência. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, é sofrer junto. Já a condescendência, de acordo com o dicionário, é a atitude de quem concorda com algo, embora tenha vontade de o recusar. Josafá tolerou as ações de Acabe, embora soubesse que eram contra a vontade de Deus. Ele foi conivente. Foi isso que provocou a ira da parte do Senhor. No entanto, Josafá não recebeu apenas uma repreensão, mas uma admoestação plena de misericórdia. A partir de então, Josafá deu início a uma nova reforma em seu reino, estabelecendo juízes para que julgassem o povo da parte do Senhor. Ao aceitar a repreensão profética, buscou admoestar as autoridades locais a andar no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Jó, capítulo 28, versículo 28. Temer a Deus seria o sustentáculo da justiça no ofício daqueles juízes. E a mesma coisa, Josafá ordenou aos levitas, sacerdotes e cabeças das famílias de Israel. Assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Se o temor de Deus é sabedoria, então, se tememos a Ele, fazemos o que Ele nos pede. Se tememos a Deus, nossa vida é governada pelo assim, diz o Senhor. Se tememos a Deus, temos amor e compaixão pelo próximo e não nos tornamos participantes de seus pecados. Se tememos a Deus, não levantamos falso juízo contra nossos semelhantes. Se temos o temor de Deus, o Senhor nos torna bons, assim como Ele é. Josafá agiu corretamente ao consultar um profeta de Deus antes de ir à batalha, mas falhou ao aliar-se com Acabe. Como está escrito, Isso não significa que devemos viver isolados do mundo, mas que temos a escolha de rejeitar o que Ele nos oferece. Jesus nos deixou escrito o que devemos fazer para alcançar este propósito. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simpleses como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16 Então, amados, fazei assim e não vos tornareis culpados. A primeira voz angélica anuncia a plenos pulmões. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 Muito em breve, os juízes desta terra darão lugar ao justo juiz e ele não julgará as ações de nossas mãos, mas as intenções de nosso coração. O princípio apresentado no livro de Jó, reforçado por Josafá e proclamado pela primeira voz angélica, deve ser a nossa motivação e escolha diária. Temer a Deus com fidelidade e inteireza de coração. Sede fortes no cumprimento disso e o Senhor será com os bons. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, bons filhos de Deus. Rosana Garcia Barros E aí E aí Tchau.